Neste exato momento, fora da Assembleia, nós temos dezenas de brigadianos envolvidos na nossa segurança. Em hipótese alguma, nós poderíamos deixar de falar sobre a tragédia que aconteceu na semana passada com o soldado Rodrigo Seixas, 32 anos, e o soldado Marcelo Feijó, 30 anos. Ambos deixam viúva, ambos deixam filhos. Eles foram assassinados por marginais aqui em Porto Alegre, na região, no bairro Partenon, num local já conhecido, um ponto de tráfego. E eu queria salientar que, nesses últimos cinco anos, nós tivemos 41 policiais que nós perdemos. Desses 41, 38 da gloriosa Brigada Militar. E eu peço a cada um dos senhores e senhoras um momento de reflexão sobre a nossa segurança pública, onde famílias foram destruídas. Eles estão num conflito diário de viver e morrer. Eu que tive a triste missão de visitar a família e ir ao velório, eu posso olhar na cara de cada um dos senhores e falar que aquelas famílias nunca serão a mesma. Eu venho aqui falar desses verdadeiros heróis que arriscam as próprias vidas neste plenário. Um plenário de grande responsabilidade. A minha melhor continência, aos soldados Seixas, ao soldado Feijó, que honraram as mais caras tradições da Brigada Militar. Mas eu peço internamente um minuto de silêncio por esses bravos soldados que perderam a vida nos defendendo. Muito obrigado a todos.